Ateus janelas que abrirão para mim Todas as vezes que cantei em serenata E nesta noite venho despedir enfim Também da lua com seu clarão cor de prata Não é chorando que venho me despedir Dos companheiros do luar da madrugada Meu coração só tem motivos a sorrir Nesta canção que interpreta improvisada Amanhã cedo vou seguir outro caminho Bem diferente deste onde tenho andado No meu destino foi escrito com carinho A aventura de amar e ser amado Comigo vai meu velho pinho de seresta Doces lembrança de uma feliz mocidade Só ele sabe que minha alma está em festa Porque meu sonho se tornou realidade Sei que é surpresa até para os parentes Ao ver o lar que construí com devoção Ninguém sabia que eu amava loucamente A criatura que roubou meu coração Adeus amigos companheiros de verdade Adeus ó lua que aplaudiu que cantei Adeus janelas que me deu felicidade De ser amado pela mulher que sonhei Adeus janelas que me deu felicidade De ser amado pela mulher que sonhei